As escolas da Rede Estadual de Ensino retomaram nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, em todo o Maranhão. A Regional de Balsas é composta por 14 municípios, sendo 22 escolas na sede, 9 salas fora e 7 anexos. Em Balsas, a previsão de matrícula 2023 para o ensino médio foi de 1.371 estudantes, mas as escolas ainda estão recebendo estudantes. O Williams Matias, gestor do Centro Educa Mais Padre Fábio Bertagnoli, com 405 alunos, em tempo integral, falou da acolhida dos alunos que retornam e dos novatos. Sempre começar o ano há uma grande expectativa, é como se renovasse todas as nossas forças, as nossas energias, para a gente ter de novo todos aqueles sabores, aquelas angústias de um novo ano letivo. Mas hoje a gente abre as portas para os novatos, com muita alegria, com muita festa, desde manhã, 7 e meia da manhã, que eles estão na escola aí, vivendo o acolhimento inicial, que é o marco zero do modelo do tempo integral. Então, hoje é um dia de festa, amanhã de novo, e quarta-feira o bicho pega. Nós estamos muito confiantes que esse novo modelo atraia mais os jovens, que a gente possa mantê-los na primeira, na segunda e na terceira série, e enviar, que é o nosso objetivo maior, enviar nossos jovens para as faculdades, para o ensino superior. Isso dá um avanço financeiro e, principalmente, um avanço de vida para esses jovens. Então, o nosso objetivo maior é esse, estar colocando jovens nas faculdades. E o ensino médio, com essa nova repaginação, onde ele vai ter aprofundamentos por área de interesse, vai fazer muito bem. As expectativas são as melhores possíveis, a gente passou duas semanas que a gente está envolvido na semana pedagógica, e a gente vai iniciar, essa semana a gente está iniciando o acolhimento, e na próxima semana a gente já entra mesmo com as aulas de conteúdo de BNCC e parte diversificada. Mas as expectativas para esse ano de 2023 são as melhores. Para os estudantes, a volta ao convívio nas escolas garante um entendimento mais amplo das disciplinas, além de melhorar o convívio social. Para alguns, é hora de reencontrar amigos e professores. Para outros, é muita novidade. Escola, professores e novos colegas. Para quem está chegando, as expectativas para essa nova etapa são grandes. Estão muito legais, né? Eu acho muito boa a ideia do acolhimento, porque faz com que os alunos se sintam confortáveis e também faz com que eles se adaptem melhor para o primeiro ano, que é integral. É bastante conhecimento e aprendizado. Espero que todo mundo aqui possa se dar bem e que a gente tenha um ano de vários aprendizados, várias coisas e tudo mais. Flávio Damasceno, gestor regional de educação, dá boas-vindas aos alunos da rede estadual, fala das expectativas para o ano letivo de 2023 e como tem sido a implantação do ensino médio no Estado. É muito grande a nossa expectativa no segundo ano do ensino médio. No primeiro ano, nós trabalhamos essa implementação apenas com os primeiros anos do ensino médio. Esse ano, gradativamente, estamos avançando para o segundo ano do ensino médio. E é com grande expectativa que nós esperamos bons resultados ao final da implementação, que será no próximo ano, com o primeiro, segundo e terceiros anos já, com o novo, a nova metodologia, a nova perspectiva do novo ensino médio. Então, nós congratulamos aqui, agradecemos a comunidade escolar, desejamos boas-vindas a todos os nossos alunos. Nós estamos fazendo a semana de acolhimento. Ontem foram os alunos dos terceiros anos que foram às escolas. Hoje, nós teremos os alunos dos primeiros e dos segundos anos indo às escolas. Essa semana será também de planejamento. Essa semana também será de avaliação diagnóstica, para a gente saber como está esse aluno, para que a gente possa fazer uma intervenção no seu aprendizado. Portanto, nós estamos cheios de expectativas. Temos alguns problemas, mas garantimos também que serão sanados ao longo dos próximos dias.